Fala nação, tricolor ligado, eu sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um pré-jogo tricolor pra poder falar da estreia do Bahia na Copa Sul-Americana, nessa primeira fase a gente enfrentará o Nacional do Paraguai lembrando que tem o Nacional do Uruguai que é mais tradicional, só que a equipe do Paraguai também tem as suas forças atualmente está em quarto lugar no torneio Apertura, lá do Paraguai, veio de um empate com o São Lourenço fora de casa, mas é uma equipe cascuda, acostumada a jogar esse tipo de competição que disputou a Libertadores, por exemplo, seis vezes, inclusive sendo vice-campeã em 2014 e tem as suas qualificações se você quer conhecer um pouco mais o Nacional do Paraguai, a sua história e tudo mais, clica no card aqui porque lá em dezembro, quando foi escolhido esse adversário do Bahia, quando foi sorteado eu apurei um pouco aí a história do Nacional e trouxe aí ela de forma esminuçada pra vocês acompanharem então se você não viu, lá em dezembro, tem a oportunidade de ver agora que a gente vai enfrentar o Nacional em um contexto diferente que a gente imaginava lá em dezembro, acredito eu, né? hoje o Bahia vem de uma eliminação na Copa do Brasil e uma derrota no Clássico após 12 jogos aí sem sombras de dúvidas ele tá com a sua confiança totalmente abalada é um time que tá precisando se reguer, tá precisando dar uma resposta o mais rápido possível e a gente torce muito pra que essa resposta seja dada ali de campo agora, no dia de hoje, contra o Nacional do Paraguai porque é mais um jogo importante, é mais um jogo em que o time precisa fazer um bom resultado porque tem o jogo de volta e é um jogo, querendo ou não, eliminatório então se já foi um baque muito grande para o orçamento do clube, para as projeções do clube pra 2020 a eliminação na Copa do Brasil, se já foi um baque grande essa derrota na Copa do Nordeste para a vitória da Bahia pelo fato de ter mexido ali na classificação e atrapalhar um pouco também as projeções do time que vai ter que focar mais nessa competição a gente não pode bobear também na Copa Sul-Americana tendo em vista que já vacilamos demais na temporada 2019, quando fomos eliminados para o Liverpool do Uruguai então, apesar da confiança estar abalada, a atenção tem que estar triplicada para essa partida um nível de concentração extremamente alto, para a gente novamente não dar brecha por azar e conseguir botar em prática aquilo que o torcedor tanto almeja mas para que isso aconteça, evidentemente, Roger tem que ter mais ousadia, tem que ter mais coragem para arriscar, para poder tentar algo diferente e dar essa resposta de maneira efetiva eu não acredito que a culpa seja só de Roger, apesar dele ter uma parcela grande sim de acabar não fugindo muito daquele pragmatismo que vem permeando o time desde a reta final da temporada 2019, desde essa queda abrupta que a gente teve no segundo turno do brasileiro ele tem que reconhecer esses erros, essas falhas e procurar alternativas novas que, apesar da gente ainda precisar de um reforço ou outro, de um ajuste ou outro existem para que ele possa implementar nessa equipe e conseguir um resultado em termos técnicos, táticos, satisfatórios e o que seria a minha sugestão como um mero produtor de conteúdo, um mero estudioso de futebol e acompanhante desse esporte fascinante da minha concepção eu acho que está na hora de Roger fugir um pouco desse time com dois volantes estáticos, dois volantes combativos o Flávio foi um cara extremamente importante na temporada passada e que tem a sua evolução como algo a ser destacado não à toa foi improvisado como lateral direito se sacrificou pelo time e quando teve a oportunidade jogando a sua posição conseguiu se sair muitíssimo bem e hoje ele está num nível talvez similar ao de Gregory que está extremamente valorizado aí no mercado e tudo mais só que não consegue fazer com que o time tenha uma transição rápida do meio campo com o ataque e também da defesa do meio campo, que é ou não essa função de aproximar as linhas através da sua mobilidade e ele tem dificuldade de chegar ali na frente, de pisar na área, de auxiliar na construção ofensiva e hoje a gente sabe que no futebol brasileiro, no futebol moderno é imprescindível ter um jogador com as características caso você almeje ter um esquema de proposição, um estilo de jogo de posto de bola de tal ritmo da partida a todo momento a gente precisa de um jogador com essas características que por exemplo a gente vê no time de transição de dado cavalcante eu não gosto muito de ficar fazendo a comparação mas querendo ou não, uma das funções desse time de transição é poder fazer com que os jogadores consigam se destacar consigam render o seu máximo pra poder virem a ser aproveitados posteriormente no time principal e a gente vê muito esse esquema com um volante fixo, que é Edson e dois meias, um que é caracterizadamente volante mas que atua praticamente como meia, que é Ramon e o outro que é Arthur Rezende só que eles atuam num texto similar do campo em que fica um volante fixo e eles dois aqui um com a responsabilidade mais de sair mas isso não inibe a Ramon, que é o segundo volante de origem dele sair também, então ele é um segundo volante que joga de cabeça erguida, que distribui o jogo que se movimenta e que participa da construção ofensiva a gente já viu isso muitas vezes, quem tem acompanhado o time de transição do Bahia no campeonato do Bahia apesar da fragilidade dos adversários tem visto essa característica de forma aguçada em Ramon seria uma alternativa, ele foi relacionado assim como outros do time de transição para se estreia na Copa Sul-Americana mas existem outras alternativas como por exemplo, recuar Daniel que tem atuado como meia de forma até isolada ele tem prejudicado o desenvolvimento do seu futebol ele é um jogador qualificado ele é um jogador que também sabe distribuir o jogo dá uma dinâmica interessante pro time se movimenta mas ele é um camisa 8 se a gente for partir pra essa numerologia de futebol ele é um camisa 8 ele não é um meio campista pra poder atuar sozinho na articulação da jogada ele não consegue puxar pra si essa responsabilidade porque não é da característica dele ser esse articulador esse armador ele precisa de uma companhia ou jogar como segundo volante como deu muito certo lá no Fluminense de Fernando Diniz ele atuava dessa maneira pegava a bola muitas vezes no pé do zagueiro e levava essa bola até a frente então a outra alternativa é poder botar Daniel ali e compor mais esse meio campo botando Clayson, Elber, Rossi e Gilberto e aí chamando um desses pra vir pra trás ou dois desses pra o Bahia poder jogar no 4-4-3 enfim no final das contas eu que não sou treinador e tô aqui falando pra caramba sem tanta propriedade o que a gente sabe e tem certeza é que é necessário ter uma mudança e essa mudança também não se limita a técnico e tático apesar disso interferir na mudança principal na minha concepção que é a mudança comportamental a mudança de postura o time do Bahia tem que ter atitude, ambição e isso a gente não viu nos últimos jogos sobretudo devido à importância desses jogos em que precisava se sobrepor mais ainda essa característica eram jogos eliminatórios, clássicos e o time não mostrou o tesão pra poder jogar que era necessário demonstrar nessas ocasiões então esse é o principal ponto mas enfim apesar dessas mudanças que eu acho que são necessárias a única que pelo que eu sei deve acontecer é a inserção de Rossi no time titular só que é muito provavelmente no lugar de Daniel então o Gregorio continua com o Flávio ali os dois na volância e aí na frente teremos Clayson, Rossi, Elber e Gilberto tá então essa é a provável mudança pelo que eu apurei pelo que eu busquei aí das minhas fontes para a partida de amanhã o que a gente espera? a gente espera que dê certo que talvez o time não tenha essa compactação que a gente almeja e tanto fala talvez não tenha essa transição rápida ali através de Flávio, através do segundo volante aproximando as linhas e tal mas que pelo menos a gente tenha uma maior movimentação no ataque pra poder confundir a marcação fazer com que os jogadores ali troquem de posição e possam jogar com velocidade e com dinamismo pra poder o time chegar mais fácil ao gol do adversário e principalmente precisa ter eficiência claro que muitas coisas devem ser ajustadas mas é evidente que a ineficiência do ataque do Bahia nesses últimos jogos prejudicou muitas coisas claro que Ronaldo fechou o gol no Bavi é claro que lá contra o River teve a questão do gramado e tal mas velho, o time tá perdendo muita oportunidade que nesse começo da temporada em que as coisas ainda estão sendo ajustadas em que os jogadores ainda estão se readequando ao estilo de jogo novo proposto pelo treinador essa filosofia de trabalho nova de Roger Machado de ter a posse de bola, reter e dar uma identidade pra essa equipe de valorização e proposição do jogo precisa finalizar melhor então no jogo contra a vitória da Bahia a gente viu muitas chances perdidas contra o River do Piauí também muitas chances perdidas até no nosso triunfo contra o Imperatriz inúmeras chances perdidas então tem que poder ajustar algumas coisas ali às vezes a questão não é só nem técnica de treinamento, de finalização massiva ali e tal mas sim de confiança de segurança pra poder arriscar e quem tem que ter essa responsabilidade é Roger Machado é a comissão técnica pra os jogadores poderem assimilar da melhor maneira possível isso tá? então a gente espera a mudança a gente espera que seja o Bahia novo a partir de então né? porque o torcedor já tá cansado né? dessa postura e da atitude do time nesses últimos jogos tá? é isso pessoal estarei lá na Fonte Nova se Deus quiser vá também se você achar que não vai atrapalhar o time se você acha que você tá muito estressado é melhor ficar em casa e ficar tranquilo pra poder não atrapalhar mais ainda as coisas é porque já há uma tensão muito grande em volta né? e quem for vá no propósito de apoiar e se for pra criticar espero que não espero que dê tudo certo vai há essas coisas que aconteçam ao final da partida beleza? é isso pessoal muito obrigado por você ficou ligado até agora não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ativar as notificações pra receber todas as novidades e deixar o seu likezão que é importantíssimo beleza? tamo junto eu sou o Marcos Bahia eu sou o Marcos do Nordeste e você? e você? e você?